A lua que prometi está ali E o sol, sol amanhã Minha vida aos seus pés A flu que eu te prometi está ali Guardada pra te dar E você nem sei, não viu E o futuro prometido eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Rasguei os planos Foi engano Eu me envolvi por um coração cigano Leviano que me fez sofrer Rasguei os planos Foi engano Está ali guardado pra te dar E você nem sei, não viu O futuro prometido eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Rasguei os planos Rasguei os planos Foi engano Eu me envolvi por um coração cigano Demiano que me fez sofrer E você nem sei, não viu E você nem sei, não é E você nem sei, não é E você nem sei, não é